Eu tento buscar motivação, energia, quando eu chego no treino e coloco o objetivo no meu dia. Tem que ter confiança, tem que estar bem treinado para dar certo. A pessoa tem que se doar o máximo. Determinação, não desistir no meio da luta, tem muita calma e estar todo o tempo atento. Eu, na verdade, me orgulho de mim mesma pela minha determinação que eu tive da minha infância. Eu acho muito bom ser campeão, porque eu gosto muito de lutar judô. Sara Menezes do Brasil, dia 28 de julho, no Jornal do Piauí. E aí E aí E aí E aí